Oi, eu sou o Fake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo bem diferente aqui pro canal E bom, esse daqui é um vídeo de dicas de PvP, mais ou menos aí eu vou explicar como eu jogo, o que eu faço pra jogar aí Então, eu espero que vocês gostem aí, bora pro vídeo e é nóis Bom, primeiramente eu gostaria de dizer aqui que eu tô com o Keystrokes aqui do lado, que é esse mod aqui que mostra as teclas da WSD Como você pode ver aqui, pra vocês verem um pouco melhor de como eu faço pra combar e tal e etc Esse vídeo aqui só vai ser relacionado a combo, então é isso aí, eu também tô com esse mod aqui que é o OCMC Pra quem, tipo, manja um pouco sabe que esse mod aqui não tem como você instalar algum tipo de hack, não tem como você, tipo, fazer nada, tá ligado Então, quando a pessoa tá usando esse mod chamado OCMC Mod, você pode ter certeza que a pessoa não está de hack e não está de vape Não está de nenhum client injetável e nenhum client instalável também, beleza? Bom, pra começar aqui a responder algumas perguntas, pra quem não sabe eu faço de ter clique há mais ou menos uns 3 anos E bom, muita gente acha que de ter clique dá problema Eu já tive tendinite, eu sei que é uma parada bem complicada Mas... eu vou explicar uma parada que muita gente não sabe e acaba falando Tendinite, quando você pega, você é obrigado a fazer uma cirurgia E bom, não é bem assim, tendinite, na verdade, o que acontece é criar, tipo, meio que uma bolinha na sua mão Que é por causa do seu nervo, por causa do seu tendão, né? Que ele tá inflamado ou algo do gênero Bom, se você fazer de ter clique e acaba pegando a tendinite, você não precisa necessariamente parar de fazer O que eu fiz, por exemplo, foi parar por um tempo, eu parei de fazer por duas semanas E depois quando minha mão voltou ao normal e eu me senti que eu não tava doendo quando eu tava fazendo de ter clique Eu voltei a fazer, então... e até hoje nunca mais tive de novo E é isso aí, então... Bom, outra coisa que muita gente se pergunta é se de ter clique realmente ajuda no PVP ou não E sim, mano, ajuda demais E principalmente ajuda na relação do knockback que a gente leva Muita gente acha que a única coisa que ajuda no knockback é o ping, que é a internet Mas na verdade não, o de ter clique também ajuda bastante Eu vou tá indo algum V1 aqui, vou mostrar pra vocês Eu vou colocar em algum lugar aqui da tela quando eu tô fazendo e quando eu não tô Só pra vocês verem a diferença de que knockback que eu vou levar Provavelmente eu vou jogar de F5, que fica mais fácil pra vocês verem Então, bora lá, beleza? Bom, vocês viram aí que tem uma puta diferença e que, tipo, isso ajuda demais o de ter clique Na primeira parte ali vocês viram que eu fiz e meu knockback ficou baixíssimo E na segunda parte eu fiz apenas o clique normal, sem fazer de ter clique E eu tava levando muito knockback Então sim, ajuda demais o de ter clique É como se fosse um peso a mais, tá ligado? É como se seu de ter clique pesasse E, mano, se você faz acima de 12, 13, 14 cliques por segundo Vamos colocar ali 14 Você provavelmente vai levar um knockback igual Então, tipo, não precisa se preocupar sempre em tentar, tipo, fazer 20, 30, 50 cliques Até porque nem tem como Mas, mano, tipo, se você fizer 14 cliques Você já vai levar um knockback bem parecido Ou até igual ao meu Pra quem não sabe também, a relação da internet ajuda bastante, lógico E, bom, como você pode ver aqui no chat, ó Fica 35ms Não é um ping, tipo, de 5 Alguma coisinha, tipo, bem baixa Mas é um ping baixo já, tá ligado? Então se você joga abaixo de 50ms E faz de 3 cliques Provavelmente seu KB vai ser igual ao meu Ou, tipo, um pouco maior só E isso ajuda demais também E outra parada que me ajuda bastante É que quando eu não quero levar knockback Eu não aperto a tecla A e D, ó Como você pode ver aqui do lado Eu não aperto essas teclas aqui Eu só aperto W Eu só vou de frente com o cara Isso quando eu não quero levar knockback Beleza, agora eu vou explicar a parte do combo aqui Porque eu já enrolei demais Explicando o que eu faço de 3 cliques E tal Bom, eu não sei se vocês perceberam No PVP com aquele cara Mas uma coisa que eu sempre, sempre faço É no segundo hit Eu vou bater a primeira vez no cara Ou no segundo eu faço um block hit Porque isso vai dar mais que knockback no cara E isso também vai me ajudar demais É... Eu peço pra vocês Eu vou, tipo, deixar o PVP aqui Mas eu peço pra vocês voltarem às vezes, tá ligado? Se vocês não entenderam por que que eu combei o cara E prestar atenção também nas teclas Porque não adianta nada eu combar um cara dessa distância aqui, ó Tipo, tiver perto dele Porque esse cara aqui, se eu tiver no alcance dele Ele vai me dar um hit E pronto Meu combo vai parar Ele vai conseguir parar meu combo Então o que eu faço É basicamente tentar Batendo o cara o mais longe possível Eu tento apertar o mínimo possível o W Eu tento manter uma distância boa E ainda acertar o hit nele Então, as coisas que eu faço pra combar É... No primeiro... Na primeira encostada que eu vou dar no cara Eu tento... Se a mira dele tá virada pra mim Eu tento meio que tirar da mira dele Eu tento meio que sair da mira dele Acertar um hit Fazer um block hit E depois tentar só manter ele Tipo, com... Com... É... Com distância de mim Entendeu? Tento manter ele numa distância boa Isso você aprende com o tempo jogando Não vai ser de uma hora pra outra Mas basicamente a distância que pega Mais ou menos essa daqui, ó Que você consegue... É... Bater no cara E ele não consegue te bater Porque pra quem não sabe Quando a pessoa tá no ar Ela não consegue bater tão de longe Ela consegue bater só de pertinho Então, é por isso que eu faço o block hit também Pra jogar a pessoa bem longe E depois eu só fico mantendo a distância Assim E no primeiro hit Eu faço só a pessoa errar o hit, beleza? Eu vou dar uma demonstração aqui agora Que vocês vão conseguir perceber E se vocês não conseguirem perceber Eu peço pra vocês voltarem aí o vídeo, beleza? E aí Se inscreva no canal. 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 Bom, o que aconteceu? Basicamente, esse cara, ele levava muito knockback. Como eu sei disso? Bom, é só jogando pra você saber. Tem pessoas que levam mais knockback e tem pessoas que levam menos. Geralmente, as que levam menos, é o negócio que eu falei, é que tem internet um pouco melhor e as que fazem mais cliques por segundo. Como eu já tinha ido contra esse cara e eu percebi que contra ele, ele levava muito knockback, o que eu fiz? Automaticamente, na segunda vez que eu peguei ele pra I1v1, eu já parei de fazer o block hit. Então, é tudo uma questão de você saber se o cara leva muito knockback ou não e tentar fazer isso. Ou seja, se a pessoa leva muito knockback, você não precisa fazer o segundo hit ser um block hit. E se a pessoa leva pouco knockback, é bom você fazer o segundo hit um block hit, beleza? Eu acho que deu pra entender mais ou menos. Agora eu vou tentar ir contra alguém e vocês vão perceber isso. Se a pessoa levar pouco knockback contra mim, eu vou fazer o block hit. E se a pessoa levar muito knockback, eu só vou tentar manter a distância, beleza? Vamos lá então. Música Bom, como você viu aí, às vezes você pode ficar alternando também. Até você achar a melhor forma de matar o cara, entendeu? Então, por isso que eu digo, velho, 1v1 nunca decide quem é o melhor. O certo mesmo é ir vários em 1v11, quem ganhar mais é considerado o melhor, talvez. Isso que eu falo, tipo, de melhor, eu tô falando em relação ao combo, beleza? Bom, um exemplo que eu vou citar aqui pra vocês é, por exemplo, um cara é melhor do que eu no HG. Porque ele tem um refil melhor, ele tem um recraft melhor. Porém, na 1v1, ele perde pra mim. Por que que isso acontece? Porque eu consigo combar mais, porque o limite de sopas é uma hotbar. Então, como eu combo mais do que ele, eu vou ser melhor do que ele na 1v1. Porém, na HG, que tem estratégias e tal, eu vou ser pior. Isso é só um exemplo que eu tô citando aqui, beleza? Então, tipo, pra mim, pelo menos, há duas formas de saber quem é o melhor. Quem é o melhor na 1v1 e quem é o melhor na HG, beleza? Mas, tipo, eu acho que você não deve se preocupar tanto com isso. Porque, afinal, tipo, Minecraft é só um jogo pra você se divertir, tá ligado? Então, não fiquem embolados com essa parada de quem é melhor, quem é pior. É só se divertir jogando, beleza? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like aí se você gostou. Não esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante pra você receber os próximos vídeos, tá ligado? Que vai sair no canal. E vamos tentar bater 5 mil likes pra eu postar um vídeo aí de como eu faço de ter clique, que muita gente me pede. Então é isso. Deixe seu like, me segue nas redes sociais, se inscreve no canal se não for inscrito. É nóis, valeu, falou e fui!